Rei Carlos III protege o neto de ser vítima de bullying. Durante a sua entrada na abadia de Westminster, em Londres, para a cerimónia da coroação, o rei Carlos III contou com a ajuda muito especial dos seus pagens liderados por Jorge. O filho mais velho de William II na linha de sucessão ao trono, os quatro pagens foram responsáveis por segurar o manto do rei. Agora, sabe-se que o novo rei de Inglaterra quebrou as regras para impedir o neto de ser vítima de bullying. O príncipe Jorge revelou ao avô o medo de sofrer bullying e Carlos fez uma mudança na cerimónia para atender ao pedido especial do neto. Segundo uma fonte revelou ao tabloido britânico da Mirror, o menino, de 9 anos, pediu ao avô que alterasse o uniforme dos pagens com receio de tornar-se alvo de piadas na escola. Sem conseguir dizer que não há o neto mais velho, o pai do William Ierri pediu para as meias brancas dos fatos dos pagens serem substituídas por calças escuras. O bullying é um assunto muito sensível para o rei Carlos III, isto porque, segundo a imprensa internacional, Carlos era alvo de gozo quando andava na escola. Recorde-se que, recentemente, o rei Carlos III e a mulher Camila surpreenderam tudo e todos ao surgirem ao lado de Katy Perry e Elaine Lerichy. Em direto, a partir do castelo de Windsor, enquanto os dois últimos gravavam uns quetsos para o programa americano Idol.